A mente entende as razões, mas é o coração que sente a dor Os humanos almejam felicidade e esperança, mas A única coisa que eles mantêm é o desespero Como pra encontrar meu lugar? Como pra não ter que chorar de novo? Pois tudo que me resta agora é só acreditar Eu quero acreditar que a minha esperança vive E apesar do que tu disse, mesmo agora sigo firme Eu jurei tentar buscar minha felicidade, mesmo que seja negada Vou correr nessa estrada pra poder sonhar Com tudo aquilo que desejo, apesar de todo medo e do pouco que eu tenho Se eu fracassar, não vou aceitar Eu irei escapar, não vou me segurar Eu sempre vou lutar pra alcançar o objetivo Mesmo se for impossível, erro torna impossível Eu não seria abatido, não me darem por vencido e sem maior inimigo Eu não temerei por isso, eu levo vocês comigo Ninguém será sacrifício, pois eu prometi que nunca vou te abandonar Então mesmo que eu morra, eu te peço Só apenas corra, pois eu sei que você sonha e que vai realizar Corra, em busca do que sonha Corra, quando chegar a hora Corra, pois você tem um longo caminho pra poder trilhar Corro, pra encontrar meu lugar Corro, pra não ter que chorar de novo Mas tudo que me resta agora é só acreditar Corro, pra encontrar meu lugar Corro, pra não ter que chorar de novo Pois tudo que me resta agora é só acreditar Corro, pra não ter que chorar de novo Eu vou pra fugir dos meus demônios Pra minha liberdade eu vou Essa promessa eu prometo que não vou quebrar Corro pra encontrar meu lugar Corro pra não ter que chorar De novo Pois tudo que me...